MAP, com a Agência Internacional FAO, lança o Sistema de Conservação, Agricultura e Reposto Administrativo na Tarbora, município de Manatoto. Diretor Nacional de Agricultura, Lúcio Romero Ribeiro, já tem o Programa de Conservação e Agricultura, no dar política e governo, que implementa o seu parceiro do desenvolvimento FAO, o objetivo de atuação à produção de agroalha, especialmente para a Comodidade Batara. O lançamento de MAP é o Programa de Conservação e Agricultura. MAP implementa um serviço muito com o Ministério da Agricultura e Pesca. Agora, o plano político do Ministério do Nenato garante a produção agrícola, as partes vai ser a conservação de agricultura. E o objetivo, claro, é que a rendimento da agricultura, a conservação de agricultura é uma boa força que trabalham com a alimentação. Então, o processo foi precisar de pesquisa, mas é como a alimentação que trabalha com a alimentação, e é um tipo de força para utilizar o lege, que serve a conservação de agroalha, para a conservação de agroalha. O Nacional Advaiser Programa para Resilência, F.A.O., Claudino Nunes, na vez, relata, vantagem o programa de conservação de agroalha, Se reduz o gasto agricultor sereniano em filarai, não conserva o lege, não dar adubos orgânico, ou deixar a produção agrícola. O administrador posto administrativo na Terbora, Fraulino Magalhães, considera que o programa este resulta a produção agrícola no BDA, mas precisamos de apoio e equipamentos necessários. O administrador posto administrativo no BDA, não formando alguns equipamentos necessários. se o agricultor serve ao Natar, no agricultor, é melhor funcionar aqui. Diretura Serviço Agricultura e Pesca Municipal de Manatutu, Tomás Francisco Pedagógico Ministro declara se garantia apoio trator ou facilita agricultura sida. Apoio, suporto a usia direção serviço agricultura, mas sepanha tudo o nome, a gente tem agricultura se questiona, quando vai equipamento, se eleva trator, hoje não vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, que, depois, vai, a gente vai, a gente vai, que eleva trator, mas não vai, a gente vai, a gente vai, para frutar, o nome é comercial, umaается de clima com convenção, depois, eu vou direciona, e amanhã, hoje, vamos agradecer aầ. Entretanto, ne veja, se remaner enptonca o programa de conservação e agricultura, ne veja, participa outro vice-ministrito de 어디 atrasso de pesca, Abelio Xaviar de Arouzot, ne veja simbolicamente, Eu vou te dar um vídeo aqui, e eu vou te dar um vídeo aqui, e eu vou te dar um vídeo aqui.